Bateu aquela fome? Tá com vontade de comer? Uma comida de qualidade, com certeza, aqui no quiosque Brama, que você vai encontrar aqui na Carlos Botelho. Vamos falar das massas, que tá com uma promoção sensacional. Olha só que legal. Massas a partir de 14 reais, você come à vontade, é o quanto você quiser. Mas, de repente, você quer aí o buffet completo, com várias opções de saladas, feijão, arroz. Você encontra aqui também, dá uma olhada nas saladas completas, que você encontra aqui no quiosque Brama, farofinha, sensacional. Duas opções de arroz, tem o integral, o feijãozinho, o famoso feijãozinho, né? Abobrinha ali também, com um temperinho especial. E olha só, o buffet completo acompanha o grelhado também, que você vê nas imagens que o Robson tá fazendo. Olha só, que gostoso, uma carninha grelhada pra acompanhar o seu almoço. O quiosque Brama, olha só o horário de funcionamento, é de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, né? De segunda a sexta-feira, e no sábado, das 11h30, é, das 11h30 da manhã até às 4h da tarde. Vem pra cá no quiosque Brama, vamos falar o endereço rapidinho pra você. Avenida Carlos Botelho, número 541 São Dimas, quiosque Brama.